Música 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 Pedroia, vamos dar uma manzinha aqui na... Monegona Música 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 Ficou show, terminou Olha como é que tá aqui a negona Depois levá-la só pra passar uma sere em casa mesmo E é show de bola Porque o ônibus também está cheio de moto Não para não, é moto lá fora É moto aqui dentro Beleza? Show de bola, tamo junto Tom Aventuras Família Sob Rodas Tchau 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 Tchau